MOTRE PANECA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Steve Uyevo Carator Central Bank of Nigeria Monyabia Charanaba Fada Nekene E Fani Chibu O Conta Evo Petro O Dogo Vata Fum Original Nekene E Dogo Monde Bedei Amwela E Jiayim O Conta E Dogo Sonde E O Pouton Cc3 Megawax E Garde E O O Pe Chukou E O Vata E Dogo E Dogo Como uma boa na casa, malvôo O Jesus amarei cana, oh O Guiliano na chê, oh, yaô, yaô O Guiliano na chê, oh, yaô, yaô O Guiliano na chê, oh, yaô, yaô, yaô A solo con a bebe, oh A solo con a bebe, oh O Guiliano na chê, oh, yaô O Guiliano na chê, oh, yaô Malvô la chê, uh, yaô Salive-liz-liz-liz-liz para o seu exame Salive-liz-liz-liz-liz para o seu exame Atua Panaca, Atua Panaca Ya me moviço a Panaca Atua Panaca, Atua Panaca E a mamãe me separa caro, com a nemo caro Nene que ne, e que ne, e que paz E que ne ogo, e si o adanta, se te vo Onya frango ne ven a watch you Onya frango ne ven a watch you Onya frango ne ven a watch you Nene que ne, e 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 que Ele não goa, quando é pra você Ele é pra você, quando é pra você Ele é pra você Música Quando é pra você, ele é pra você Ok, por nós, vamos lá DJ Wese, o mena o atal O bobo juco DJ Wakaim E que nem Uma 4 E que nem O bobo juco Ele é pra você Pra você, ele é pra você Ele é pra você Quando é pra você Na madeira E que nem Vamos lá Se inscrever Ele é meu, meu irmão Ele é meu, meu irmão Ele é meu, meu irmão